Ainda em Capelinha, no Vale do Jequitionha, um homem foi parar na delegacia da Polícia Civil por crime ambiental. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, o suspeito é o dono de uma madeireira. Ele teria realizado o tratamento da madeira de forma ilegal. Durante a Operação Carvão Vegetal, uma equipe de policiais foi até a empresa e constataram que o estabelecimento não estava autorizado para funcionar. Como medida administrativa, foi lavrado um ato de infração contra a madeireira por operar em uma atividade potencialmente poluidora do meio ambiente sem a devida licença ambiental. No mesmo local, foi apreendida uma usina de tratamento de madeira, conhecida como autoclave, em que o dono ficou como depositário fiel.